A decisão foi tomada em junho do ano passado e aguarda a conclusão dos estudos e a licença ambiental. Uma reunião para tratar sobre o assunto está agendada com o Ministério Público. A situação ambiental do cemitério é de responsabilidade da Prefeitura e a discussão está em torno da recuperação da área. A manutenção e a limpeza do local continuam sendo realizadas, mas os sepultamentos seguem suspensos desde o ano passado. A única opção na cidade é o Horto dos IPs, que está com as licenças ambientais em dia.